A editora moderna apresenta Sociologia em Movimento, a obra ideal para o ritmo da sala de aula. Eu sou o Tiago, sou um dos autores do livro Sociologia em Movimento, livro que foi escrito por uma equipe de autores, todos eles com larga experiência na educação básica. O volume único do livro Sociologia em Movimento conta com alguns pontos fortes que serão seus parceiros em sala de aula. A obra segue a cronologia dos fatos. Já no início do capítulo, uma linha do tempo facilita a localização dos acontecimentos ao longo da história e contextualiza o aprendizado. Atividades diversificadas sistematizam e revisam os conceitos, além de desenvolver habilidades e competências de pesquisa, de construção do pensamento e de trabalho coletivo. Para auxiliar o professor na missão de preparar os seus alunos para o Enem e vestibulares, elaboramos as atividades e sessões especiais que trabalham as competências e habilidades exigidas nos exames e que familiarizam os alunos com o formato dessas provas. Professor, neste PNLD, a coleção traz algumas novidades pensadas especialmente para você. 100% de novas aberturas de unidade com imagens que remetem ao cotidiano da turma. A sessão Primeiras Palavras foi totalmente atualizada e inicia o capítulo com uma notícia que introduz o tema. A nova sessão Interfaces trabalha a interdisciplinaridade com textos e atividades que associam os conceitos da sociologia às outras áreas do conhecimento. A sessão Aplicativos e Jogos indica links na internet para aproximar a disciplina do mundo digital de uma maneira lúdica. A sessão Considerações Sociológicas indica um texto autoral ou pesquisas recentes com pontos de vista de especialistas que possam produzir debates e reflexões críticas na sala de aula. A sessão Direito e Sociedade traz as leis que regulamentam as questões sociais que são estudadas no capítulo e propostas de pesquisas que possam contribuir com a compreensão das leis no dia a dia e para a formação cidadã dos nossos alunos. No final da unidade, a sessão Movimentação traz uma sugestão de projeto com a comunidade escolar. Entendemos que o aluno se envolve com as questões reais do seu dia a dia, se torna protagonista e enxerga a teoria da sala de aula na prática. As atividades revisam os conteúdos, incentivam a turma a manifestar opiniões, estimulam a pesquisa e o trabalho em equipe e ajudam o aluno a checar suas dificuldades e desenvolver estratégias para melhorar o desempenho no Enem e nos vestibulares. Professor, espero que esta obra te ajude a ampliar as possibilidades na sua sala de aula. Te convido a conhecer mais sobre o livro Sociologia em Movimento no site www.moderna.com.br Juntos, temos o poder de construir uma educação para a vida. Editora Moderna. Tradição e pioneirismo que você conhece.